Música O projeto de hoje, como eu falei, a gente vai utilizar a flanela Eu tenho 1,70m Aqui eu tenho a marcação da lateral do meu tecido Que me ajuda a identificar qual é o comprimento da minha peça E aqui a minha largura Então eu vou dobrar no sentido do comprimento Então eu tenho aqui a minha peça dobrada direito com direito Aqui tá a dobra do meu tecido E eu vou colocar todos os meus moldes Distribuir ele aqui no meu tecido De forma que eu consiga cortar todos Segundo as indicações da modelagem Então primeiro eu vou riscar a minha peça Sem esquecer de acrescentar a margem de costura Se você não acrescentou no molde, como foi o meu caso Eu vou acrescentar agora na hora de riscar Então eu vou riscar pra fora um pouquinho, 1cm Senão minha peça vai reduzir de tamanho Depois que eu finalizar a minha costura É importante também marcar todos os piques Todas as marcações que a gente fez na modelagem Como por exemplo aqui na pence Pra gente trabalhar com a ombreira Eu tenho algumas opções pra você Eu vou usar tecido sintético Que é esse aqui, é um tafetá pra fogo Mas você pode usar qualquer tecido de algodão Ou até mesmo TNT Que é esse material aqui Pra o enchimento, que é onde a gente vai deixar a peça estruturadinha Eu vou usar espuma Que é essa espuminha aqui, olha Que eu usei pra o kit berço Que eu fiz na série Enxovar os Bebês Então ela é molinha, tá vendo? Ela tem um dedinho de espessura Vai me dar uma boa estruturada Porque eu quero uma ombreira bem marcante Se você não quer muito volume no ombro Você pode usar a manta acrílica Que é esse material aqui que a gente usa pra enchimento De fada, enfim Você pode usar a manta acrílica também Pode inclusive deixá-la mais fininha Separando em duas camadas Ou usar ela do jeito que vem mesmo Eu vou dobrar o tecido quatro vezes Porque pra cada uma eu vou precisar de duas camadas Porque a gente vai fazer um sanduíche O enchimento vai ficar entre as duas camadas de tecido Então eu vou dobrar aqui Vou riscar deixando um centímetro de margem de costura Pra não perder o tamanho da ombreira Que eu quero no final, né? E é importante também a gente fazer essas marcações aqui Aqui eu vou colocar a marcação do encontro dos dois ombros E aqui eu vou marcar a minha cava da frente E aqui eu sei que é a cava de trás Eu fiz essa marcação aqui Caso você queira trabalhar com o material mais fininho Que é a manta, por exemplo Daí você vai cortar uma vez no tamanho maior E uma vez no tamanho menor Pra poder dar essa estrutura Como eu vou trabalhar com a espuma Então eu só vou cortar uma vez na parte maior Aí aqui, nesse caso, eu não vou deixar a margem de costura Vou cortar certinho Só marquei a cava da frente Pra poder posicionar certinho no tecido E casar bem direitinho a cava Tenho aqui o direito do meu tecido Virei ele pra baixo Vou colocar o meu enchimento aqui, olha Com a marcação da cava da frente com cava da frente E vou colocar o meu outro tecido com o direito pra cima Então eu tenho direito e direito pra fora Aqui no meio você vai colocar o enchimento que você estiver trabalhando Se tiver com manta acrílica Coloca as duas camadas aqui, tá? E aí a gente vai passar um overlock em todo o redor Ou se você não tiver, você pode ir trabalhar com zigue-zague Tchau, tchau Vou começar fechando as pences centrais da peça de trás Então eu tenho aqui a marcação dos dois ápices dessa pence E a largura aqui no centro dela Então eu vou dobrar Eu vou passar uma costura reta Fechando essa pence da outra peça E da frente também Aqui eu tenho as duas peças da limpeza da parte frontal A gente vai fazer a virada da abinha da parte central da frente Então eu vou chuliar a parte que vai ficar soltinha pra dentro Vocês já vão entender Então eu passo um contorno aqui Se você não tiver overlock Pode passar um viezinho pronto Ou do próprio tecido pra fazer o acabamento dessa bordinha Que fica solta dentro da peça Aqui então eu fiz o chulhado da parte que vai ser a limpeza da frente da peça E essa é a regulagem que eu usei pra costurar a flanela no ultralock da Singer Caso você esteja usando a mesma máquina que eu Não esquecendo de deixar o ponto mais larguinho Pra eu ser um tecido mais pesado Nesse botãozinho na lateral eu deixo no meio E duas agulhas pra já dar o reforço da reta Aqui então eu tenho a minha pence fechada E a marcação dela aqui na parte de trás Então fica dessa forma aqui Chulhei todo o contorno da peça de trás E agora eu vou colocar direito com direito E costurar lá de cima Aqui na parte central E aqui nesse pedacinho eu venho reto Dessa forma aqui Chulhei o contorno de toda a manga Das duas peças E também da peça da frente Onde vai entrar a costura de montagem Eu chulhei, só não fiz na gola Fiz aqui a costura então na máquina reta E ficou assim a peça aberta A peça de trás Tá? Uma pence, costura central E outra pence Aqui na parte de baixo Ficou aquela abertura Automaticamente fica A parte que vai ficar por cima Já dobradinha Dessa forma aqui E aí eu vou prender com o alfinete As duas bandinhas Vou puxar pro lado Que vai ficar a banda de cima Daquela abertura A folga de costura E passar um pês-ponto Bem na beiradinha Quando chegar aqui nesse finalzinho Eu faço uma costura na diagonal assim Com um biquinho Na parte de baixo Já tem o acabamento E agora eu vou pra máquina Ficou assim então O acabamento final Da parte de trás da peça Aqui agora eu vou colocar Direito com direito Da peça de trás Com a peça da frente Costurar pelas laterais E pelos ombros Dos dois lados Como a peça já tá toda Chulhada no contorno Eu vou só passar Uma costurinha reta Pra unir mesmo Depois eu vou fazer Um pês-ponto no ombro Tá? Na costura de união Sendo que esse pês-ponto Vai ficar pra peça de trás E aí eu fiz dois pês-pontos Na reta Agora eu vou unir O centro da manga Na direção Da costura do ombro Vou prender com alfinete E passar uma costurinha Pra poder prender Ficou assim A manga montada Na cava Com a peça ainda aberta Na verdade Ainda não tinha fechado A lateral Vou unir a costura Das cavas Ali como vocês viram E fechar toda a lateral Desde a manga Até a barra Dos dois lados E ficou assim A minha peça já fechada Agora é hora Da gente Fazer a prova Pra poder marcar A altura da bainha E posicionar As ombreiras Tá? A parte da cava Em direção à cava Como a gente marcou Lá na modelagem E aí no corpo Eu preciso posicionar Da forma certa Olha aí como é que fica Bem estruturadinho Nosso ombro Vamos então Preparar a gola Tenho as duas peças Da gola E eu vou usar Esse material Que é pra bolsa Ele tem uma espessura Pequena Mas ele é fofinho Tá vendo? Pra colocar o enchimento Na minha gola Mas o certo É colocar entre tela Tá gente? Mas eu não tenho Então eu preferi Colocar esse enchimento Pra dar estrutura A minha gola Do que deixar ela molenga Então Tecido direito com direito O material de estrutura Você vai colocar por cima Costurar nas laterais Na parte superior E revirar a peça Tô ali ajeitando Os biquinhos E agora eu vou passar Dois pês pontos Um bem na beiradinha E depois Um na largura Da sapatilha Agora é hora De montar Essa gola Vou centralizar O meio da gola Na parte central Da peça de trás E vou alfinetando Depois o restante Pra frente Tá? É importante Olha Dobrar a peça ao meio E ver se a gola Tá terminando exatamente No mesmo lugar Tá? Ela não pode ficar torta Agora eu passo Uma costura reta aqui Pra prender Viram? Ficou certinha Agora a gente vai colocar Aquele acabamento Da frente Lembra? Que a gente chuleou Aquela tira A parte chuleada Vai ficar soltinha Tá? E aí a gente vai costurar Lembrando que Esse acabamento Ele tem que pegar A pontinha da gola Pra fazer o acabamento Senão não vai ficar legal Depois de passar Uma costura reta Na parte de cima E na parte central Eu vou revirar Ajeitar os cantinhos Ali com a pontinha Da tesoura Agora eu vou pegar Uma tirinha Do tecido De mais ou menos Em 5 cm De largura Pegando Toda a extensão Ali da minha gola Pra fazer o acabamento Dessa costura Vou centralizar Como vocês estão vendo aí Eu marco o meio Posiciono no meio Da peça E vou alfinetar Pra deixar tudo direitinho As pontinhas Eu coloco por baixo Do acabamento Da frente Dessa forma aqui E viro a pontinha Já pra fazer o acabamento Depois Vocês vão entender Então dos dois lados Eu faço isso Levanto o acabamento Da frente Pra costurar Essa tirinha Bem lá na pontinha Da gola Virando a pontinha Assim Passa uma costura Reta E agora Eu começo a virar As pontinhas Desse acabamento Pra poder esconder Toda a costura De montagem Da gola Tá? Então lá na pontinha Também eu levanto O acabamento Da frente Pra poder virar E ficar tudo escondidinho Então eu vou virando Vou alfinetando E passo uma costurinha Pra prender Depois eu venho Na pontinha Da gola E faço Um pês-ponto Em todo o contorno Desse acabamento Pra ele ficar firme E a costura Não ficar abrindo Tá? Então ali Na parte de cima Da gola E na parte central Da frente Eu faço um pês-ponto E fica dessa forma aqui As minhas ombreiras Elas já estão posicionadas No lugar que eu quero Que eu fiz lá na prova Vou colocar um alfinete Ali pra segurá-la Certinho no lugar E vou dobrar ela Ao meio Dessa forma aqui E vou costurar a mão Na costura de união Do ombro Sendo que Essa costura Ela não vai aparecer Nem do lado direito Da minha peça E nem na minha ombreira Quando ela estiver deitadinha Então é como se fosse Pontos invisíveis Tá? Só vai ficar aparecendo Por baixo da peça mesmo Então aqui não aparece nada E nem na ombreira Tá? Fica tudo bem limpinho Faço isso dos dois lados Depois eu vou fazer um chuleado Na barra da peça E virar pra fazer a bainha Você pode virar duas vezes Ou uma vez só Eu prefiro virar uma vez só E é importante que a parte central Das costas Fiquem com a mesma medida Depois disso Eu estou fazendo a bainha Da minha manga Ali do punho da manga E nossa peça Está quase finalizada Falta só Vestir novamente Marcar a altura dos botões Abrir a casa Abrir as casas E tem vídeo aqui no canal Já mostrando Como fazer As casas de botões Na máquina de costura Então é só acessar A descrição do vídeo Eu estou fazendo a bainha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri